Queria ser um poeta Pra fazer mais um poema Queria ser trovador Pra poder rimar um tema Falar das coisas bonitas Das belezas que já vi Que essa branca pantaneira Meu pequeno colibri Quase perdi a rima E o jeito de trovar Vendo a estampa tão bonita Da querida Cuiabá Capitão Mato Grossense Me encheu de emoção Me fez lembrar com carinho De uma linda canção As madrugadas são dosas Onde canta o sábio A viola do crispinho O lindo jardim de Alá A tarde fica morena Na hora do sol entrar Parece a dor da saudade Fez meu coração chorar Lembrei em Toromandel Na minha Minas Gerais Peço do grande poeta Que aqui não está mais Plantou um pé de cedro Que nunca mais vai morrer Me falou do poço verde Que jamais posso esquecer Morou na esquina do adeus Junto com a ingratidão Cometeu pecado noio Porque sente a paixão Eu fiquei amadurado Pela dor de uma saudade E está fechada pra mim A cortina da saudade As madrugadas são dosas Onde canta o sábio A viola do crispinho E o lindo jardim de Alá A tarde fica morena Na hora do sol entrar Parece a dor da saudade Fez meu coração chorar E o lindo jardim de Alá 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 E o lindo jardim de Alá